Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No que se refere às exportações e à aposta nas exportações, a política do Governo provou ser de uma total falência, como em tudo o resto. Se havia dúvidas sobre o que se está a passar, a execução orçamental aí está à vista, para mostrar que retraindo a economia não é possível nunca equilibrar contas públicas, mas também está à vista que não é com as exportações, que as exportações não serão um milagre da economia, que independentemente de tudo o resto vão salvar o país ou a nossa economia e os números também estão aí à vista. As exportações não estão a crescer como o Governo planeou, longe disso. A cada documento de orçamental se vê as previsões a decrescerem. Os números das incrementas industriais estão também a cair. As exportações para a zona euro estão a cair e estão a cair também porque a política da austeridade aqui na vizinha Espanha também teria naturalmente esse reflexo e portanto se prova que esta ideia de retrair a economia falharia em toda a linha e está a falhar em toda a linha. Falha na execução orçamental, falha nas contas públicas, falha também naquilo que é a política para as exportações. Porque as empresas exportadoras vivem neste mundo e não noutro. Vivem com as políticas de austeridade em Portugal e vivem com a austeridade que está a ser imposta a outros países da União Europeia e que são destinos das exportações portuguesas. E portanto, não percebendo que as empresas exportadoras não vivem noutro mundo, não há solução, não há medida a vulto que possa resolver o problema. As empresas exportadoras dependem também do mercado interno, muitas delas, muitas delas boa parte daquilo que é a sua produção dirige-se ao mercado interno e a relação entre o que produzem para o mercado interno e para a exportação é essencial à sua sobrevivência e não havendo mercado interno não podem sobreviver. As empresas exportadoras dependem, como todas as outras, daquilo que é o acesso ao crédito e a verdade é que nada está a ser feito em relação à banca e em relação à asfixia que está a provocar às empresas. Estamos a recapitalizar a banca, milhares de milhões de euros para recapitalizar a banca sem qualquer garantia, sem exigir qualquer contrapartida no que se refere a financiar a economia real. E mais, sabemos todos, sabemos todos que uma banca está até a usar os programas que são dirigidos para as PMEs para na realidade se recapitalizar à conta de fundos que deveriam ser para a economia real. E quanto a isto, o governo continua sem fazer nada e o Partido Socialista também não apresenta medidas. E as empresas exportadoras dependem de decisões estratégicas em setores estratégicos, como todas as outras. Dependem das decisões estratégicas em termos de energia. Em termos de energia e Portugal abdica, abdica de ter qualquer decisão no que se refere à energia e dependem também no que se refere aos transportes, como é de mais evidente. Sabemos que as privatizações, as concessões a privados, setores estratégicos como os transportes vão necessariamente aumentar os custos de contexto das empresas exportadoras. E por isso é que não podemos dizer que vimos para um debate sobre exportação, sobre economia e dizer que não é também um debate sobre as privatizações, sobre as opções, sobre as privatizações que significam custos de contexto. Transportes privados e infraestruturas privadas são mais custos de contexto para as empresas exportadoras também e é menos capacidade estratégica do Estado português no apoio à economia. Não temos decisões sobre energia, não temos decisões sobre transportes. Privatiza-se tudo, ficará mais cara, fica sempre mais cara a energia, mais cara os transportes, piores também as empresas exportadoras e é por isso que não se pode fazer de conta, que se pode discutir exportação ou qualquer outra área da economia e não falar também de privatizações. E era por isso tão importante que o Partido Socialista pudesse dizer qualquer coisa sobre a matéria das privatizações, porque não vale brincar ao apoio à economia, é preciso nos momentos certos tomar as decisões, tomar as decisões e se aceitamos que está tudo a correr mal, então temos que dizer o que está a correr mal e o que está a correr mal é um morando de entendimento, o que está a correr mal é a austeridade, não é um problema de dose, é mesmo um problema de remédio. Ter fé que estas medidas, ainda que algumas sejam naturalmente medidas que devem ser implementadas e o Bloco de Esquerda apoiará algumas delas com certeza. Mas fazer de conta que medidas avulso podem resolver o problema, sem de facto tomar posição clara sobre as privatizações, sobre o memorando de entendimento, sobre a austeridade, é brincar. Não nos venham com que têm fé nas medidas. O Governo também sempre teve fé que era retraindo a economia, que era asfixiando a economia, que ia equilibrar as contas públicas. Vejam o caminho porque vai, é o caminho do abismo. Não nos venham dizer que é com fé em medidas pequenas, desligadas das opções essenciais sobre orçamento, sobre trabalho, sobre privatizações que vão apoiar as exportações ou qualquer outra área da economia. Isso não funciona e os senhores sabem.